Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos tratar do assunto que é sobre os cartões American Airlines Advantage do Santander, tá certo? Vamos então tratar desse assunto aqui e falarmos da promoção que vai encerrar até o dia 31 de maio, não é verdade? Pois o Santander adquiriu o patente dos cartões Advantage aqui no Brasil, tá certo? E o Citibank, no caso, ele entrega definitivamente os clientes que tem o cartão Citibank American Airlines no dia 31 de maio agora deste ano, tá certo? Porém, uma notícia que foi dada pelo Citibank, que até o dia 31 de maio, os clientes que tem poder do seu cartão Citibank, sendo ele Gold, Platinum e UBlack da American Airlines, não é verdade? Eles vão receber uma semana antes de encerrar a troca dos cartões, ou seja, eles vão ser trocados tirando a imagem lá do American Airlines e vão receber os cartões apenas com o logo Citibank, tá certo? Do mesmo nível, então se ele recebeu, se ele tinha o Gold e a American Airlines vai receber o Gold apenas do Citibank, se ele tinha o Platinum, American Airlines vai receber o cartão apenas Platinum do Citibank e se foi o Black, Mastercard Black, American Airlines vai receber o Mastercard Black Citibank, tá certo? Então vai ter essa troca aí para os clientes do Citibank, porém os clientes que adquiriram as milhas referente ao American Airlines do Citibank serão transferidos automaticamente para o programa da American Airlines sem que haja perda para os clientes do Citibank, tá certo? E aí o Santander assume definitivamente os cartões American Airlines, tá ok? E aí sim será somente pelo Banco Santander nas variantes Gold, Platinum e Black, tá certo? Então estes são os cartões que foram adquiridos pelo Santander. Antes de entrarmos no assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Instagram Cartões de Crédito Alta Renda, tá bom? E no nosso grupo do WhatsApp 011-94975-0711, tá ok? Vamos lá então? Então já falamos aqui do que está acontecendo aí com os clientes Citibank e Santander e até o dia 31 de maio a promoção do Santander, onde o cliente vai ter 50% de desconto na anuidade dos seus cartões, tá ok? E podem chegar até 60 mil milhas extras, tá ok? Mas para isso tem que ser feito o cadastro até 31 de maio solicitando o seu cartão. Pois se você não solicitar, você vai perder essa bonificação de até 60 mil milhas, tá certo? Então, como funciona isso, Leandro? Você vai ter um fator de compra, você tem que gastar X valor no cartão Gold, no Platinum e no Black e aí você vai ganhar até 60 mil milhas. No caso, até 60 mil milhas é para o Mastercard Black, tá certo? 10 mil milhas extras para o Gold, tá ok? E assim vai referente ao potencial do cartão. Se é um Gold, se é um Platinum, se é um Black. E aí você pode ganhar até 60 mil milhas, tá certo? E tem que gastar quanto, Leandro, no Black? Tem um fator lá definido pelo banco. 8 mil reais no Black vai ganhar até 60 mil milhas no Mastercard Black, tá ok? Anuidade grátis no primeiro ano. Eles tinham anunciado que seria grátis a anuidade no primeiro ano. Tiraram, né? E aí falaram que também dariam um cartão Priority Pass para os clientes. sendo o cartão, ele no nível Prestige, também não foi o que aconteceu. Então, os clientes estão recebendo hoje os cartões. Eu vou adiantar aqui rapidinho para a gente chegar lá na frente e já correr o vídeo. O Black está recebendo, então, quem recebeu o Black, recebeu o cartão Black com o Priority Pass. Com quatro entradas grátis na sala VIPs com acesso ao Priority Pass, tá certo? E anuidade grátis. Tem clientes do nosso canal, cartões de alta renda ligando na central e só ficando com o cartão se ganhar anuidade grátis. Então, nós temos aí alguns casos de sucesso no nosso canal. No nosso WhatsApp, inclusive, a gente comenta esse assunto. E ele ganhou grátis a anuidade no seu primeiro ano do seu cartão Black. Tá ok? Então, se você pediu o American Airlines do Santander, você pode aí negociar para anuidade grátis no primeiro ano ainda. Tá ok? Tá certo? Então, vamos lá. Você tem a opção do Gold, do Platinum e do Black. Acompanhando aqui comigo que o Gold, um dólar, uma milha. Um dólar no Platinum, uma milha e meio. E um dólar no Black, duas milhas. Tá certo? Renda no Gold, R$1.500,00. R$7.000,00 no Platinum e R$15.000,00 no Black. Anuidade, quatro parcelas de R$85,50,00. Quatro de R$130,00 no Platinum e quatro de R$247,00 e R$50,00 no Black. Ganhe R$10.000,00 milhas extras no Gold, R$20.000,00 milhas extras no Platinum e R$60.000,00 milhas extras no Black. Mas tem que ter a conversão de compra. Tá certo? Você tem que gastar X valor para ganhar essas milhas extras. Inclusive, somente para quem pediu o cartão até 31 de maio. Não esqueça disso. Benefícios do cartão da American Airlines é passagens que você vai comprar com a American Airlines com desconto. Passagem até 20 empresas parceiras, incluindo todas as da Aliança On World. Upgrades em voos, alugueis de veículos, reservas em hotéis e acesso e renovação no Admirals Club. E ainda você tem entrada VIP tendo o Mastercard Black da American Airlines na sala VIP de Guarulhos. E também você se inscrevendo no programa Longe Quei pela Mastercard Black. Mais de mil salas VIPs no mundo. Tá certo? Então, você tem esse benefício tendo o Black da American Airlines pelo Santander. O regulamento é como eu falei para vocês. Tem um fator de compras. Tá certo? Para que você ganhe essas milhas extras. Tá ok? Então, aqui tem o regulamento do banco. É bom que vocês dão uma lida. Quem recebeu o cartão no regulamento de acumulação de milhas da American Airlines. Tá certo? Aí, aqui está mostrando a conversão. Então, no Gold, 1.500 a 2,499. A partir de 2,500, ganha 2 mil milhas no Platinum e no Black. Então, acima, a partir de 8 mil milhas, é 8 mil reais gasto. 12 mil milhas extras. O cartão é o Priority Pass que o Black recebe com acesso a 4 entradas grátis. Tá certo? Benefícios do cartão, que aí, no caso do Black, reposição emergencial, assistência médica, seguro de bagagem, seguro acidentes pessoais, cobertura, sala VIP, Mastercard Black que falei, seguro garantia estendida, seguro automóveis, Mastercard Surpreenda, Mastercard Global Service, Concierge e outros mais benefícios que o Mastercard Black tem. Não é do banco e sim é um benefício da Mastercard. Vou deixar para vocês os links aqui referentes aos benefícios do Gold, do Platinum e do Black. Tá certo? Vou deixar também os links da Longe Key, do Priority Pass, do Santander. Então, você acessa aí o programa de fidelidade da America Airlines, verifica quando você for viajar, qual é a parceria que eles têm, para você ganhar milhas. Tem hotéis que te dão 10 mil milhas em uma única hospedagem, tá? Então, é legal você fazer esse compartilhamento de informação, saber direitinho, para que você, ao viajar com os cartões da America Airlines, você saiba os benefícios que você tem, sendo o Gold, sendo o Platinum ou sendo o Black, tá certo? Sendo que o Black é o mais top da categoria, ok? Lembrando que você pode solicitar esses cartões pelo site, por enquanto, né? Depois, logo mais, nas agências do Banco Santander. Ele pode ser adquirido para quem é cliente e quem não é cliente do banco, tá ok? Então, esse aí foi o nosso vídeo de hoje referente à America Airlines, tá ok? Quero mandar um abraço para vocês aí, para o nosso amigo Carlos César de Andrade, Casa Nova, na Bahia, para o Tarcísio de São Luís do Maranhão, Tarcísio, um abraço para vocês aí do Maranhão, e também para o Éder de Ribeirão Preto, Brodowski e Bebedouro, todos são o Éder, Brodowski, Ribeirão Preto e Bebedouro, te pedir um abraço, os três Éderes aí, eu estou mandando um abraço para vocês do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Não deixe de se inscrever em nosso canal, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram, e também o nosso parceiro aí, bancosdigitais.com, tá? Acesse aí, aqui embaixo do vídeo, bancosdigitais.com, tá certo? Pessoal, espero ter gostado do vídeo, até o próximo vídeo, fique com Deus!